No artigo 32, também tivemos uma preocupação muito grande com a questão da digitalização dos sinais. Saibam, senhores, tenham consciência, os senhores, que a digitalização dos sinais vai mudar radicalmente o tipo de serviço que nós vemos hoje, com uma série de serviços extras e com uma série de serviços adicionais. Então, nós, na associação, devido a esta questão da falta de consenso, nos preocupamos basicamente com isso. E, por último, uma questão mais de caráter econômico, que toma muito as nossas preocupações, é que eu dividiria ela em duas partes. E que isso exigiria, por parte da Anatel, temos aqui vários conselheiros da Anatel, um cuidado todo especial e uma regulamentação também toda especial. Nós, radiodifusores, que somos pequenos empresários e estamos espalhados aí em todas as cidades brasileiras, somos investidores naturais nesse mercado, nesse novo serviço de televisão por assinatura que se abre com esse projeto. No entanto, nós precisamos que existam regras muito claras acerca dos compartilhamentos dos meios e compartilhamento de infraestrutura, sem os quais não é possível que exista competição. Nós temos também vários radiodifusores que já atuam no setor de TV a cabo. Eu diria para os senhores o seguinte, ninguém seria tolo o suficiente para investir num projeto e que tivesse que disputar esse projeto com uma grande empresa de telecomunicações. A primeira coisa que viria à cabeça é o poder econômico, mas não vamos considerar apenas o poder econômico. Não há condições de um pequeno radiodifusor, de uma pequena cidade, competir com a Oi, por exemplo. Não se trata do poder econômico apenas da Oi. Você tem que considerar também a expertise que ela tem, o quadro de pessoal que ela tem, os técnicos capacitados que ela tem, tanto na engenharia quanto no marketing. Então, se por parte da Anatel nós não tivermos um conjunto de regramento muito claro, estabelecendo de uma forma muito lúcida e limpa como que se dará esse tipo de competição, como que se dará especialmente o compartilhamento da infraestrutura, o que nós vamos ter no final é que estas competências das grandes empresas de telecomunicações, aliadas também ao poder econômico que elas têm, mas o poder econômico não é suficiente, ele não basta, ela vai ocasionar que nós tenhamos um monopólio e coisa que eu acredito que nisso temos consenso aqui, ninguém é unâmine. Então, por parte da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio Difusão, da Abert, esta é a...